Um homem de 32 anos foi baleado e morto durante uma ação policial na Avenida Rio Branco, próximo da Praça Princesa Isabel, região da antiga Cracolândia, na cidade de São Paulo. Moradores de prédios filmaram a confusão durante uma ação de dispersão da polícia. Nas imagens é possível ver dois homens atirando. Não foi confirmado se eles eram policiais à paisana. A mesma região foi alvo de uma operação policial na última quinta-feira. O homem que foi baleado e morto é Ramundo Nonato Rodrigues Fonseca Jr. Ele morava em albergues da região. Um vídeo circula nas redes sociais mostrando quando ele é socorrido pelo corpo de bombeiros. A vítima chegou a ser levada para Santa Casa, mas morreu. A gente não vai mostrar as cenas, pois elas são muito fortes. Uma manifestação foi marcada para o próximo domingo, às 13h, na Praça Júlio Prestes, com o lema As Vidas na Cracolândia Importam.